Bom dia a todos nesta quarta-feira, começando um novo mês, novas oportunidades, reflexão do dia, a capacidade. Será que nós temos capacidade? Há momentos em que tudo parece conspirar contra nós, desponta até a descrença no nosso potencial de ação. Mas, ante as resistências que surgem, vamos entregar a energia adequada, a compreensão e a paciência. Vamos nos conscientizar de que não nos faltará capacidade, inteligência e discernimento para as nossas realizações. Vamos acreditar, confiar no poder da nossa ação. As dificuldades, elas cedem lugar ante a nossa postura corajosa e correta. Deus é a sustentação da nossa capacidade de ação. Bom dia a todos! Amém. 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 Se inscreva no canal.